Essa menina, ela amassa pãozinho, ela tá amassando pãozinho de pai, a patinha já tá bem melhor, vamos ao contenção. Calma, filhão, tá calma, papai não fazia maldade não, papai não fazia maldade com essa menina não. Hein? Hein? Enche papai, enche papai, enche papai, cadê a boca do pai? Oi, não faz maldade não, filha, eu acho que ela já tá fazendo festa, Deus do céu, você não pode fazer festa, filha, você vai voltar pra sua colônia, você não pode amansar não, filha, tem muitos gatos pra doar, ô céus, cadê? Tá atacando, isso aí, é pra atacar, não é pra ficar boazinha não. É, eu sei, mas são muitos gatos pra doar. Que que foi essa menina amassando pãozinho, é linda, mas sem proteção não dá pra mexer nela não, ela morde, ela ataca. Cadê te muculuca fazendo festa pro pai? Fazendo festa pro pai. Eu sou linda demais fazendo festa de pai. Eu tô fazendo festa de pai. Eita, mordeando, tá mordeando, é? Não, morelinha, morelinha, quem resiste é a morelinha, diz aí. Quem resiste é a morelinha. Ela é linda, ela é tchurra. E a patinha tá quase curada. Pronto, minha menina, pronto. A patinha dela ficou muito bem. Mostra a patinha pro pai. Mostra a patinha pro pai lá. Falta pouquinho pra cicatrizar. Ela foi um ortopedista. Ela virou de lado pra gente poder ver. Falta pouquinho. Não sei nem se vai nascer pelo nessa parte do ferimento. Ela ficou com três dedos só. Se reparar, são três dedos. O quarto caiu. Com uma mise. Mas não dá problema. Ela anda, ela vai fazendo festa. Ela é toda bonitona. Toda gostosa. Ela é bem linda. Ela tá só acabando de cicatrizar. Ela vai estar apta a voltar pra sua colônia. Não. Num lugar ruim. Tem alimentação. Provavelmente o que aconteceu foi algum acidente. Porque pegou um dedo só. Né? Ou... Alguma mordida. Algum... Algum problema. Que... Deu... Larva de moscas. Deu miase. E ela... Nós a resgatamos pra tratamento. Que linda. Que linda. Que linda. Obrigado.